Um belo dia no hospital, todo mundo tão tranquilo, todas as moas caminhando, mas peninha, a moa roda me tem de caminhar com aquela maluca Pula, 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 pula Ai meu bonito Só doeu pra caramba Essa não, ela vai ter que ser observada, porquem, porquem, porquem Observada, porquem Eu sei que todo mundo aqui se machuca, tem que ser observada Meu olho está apagando assim, meu olho está apagando assim O, 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 a, a, o olho Bom, se você observa, porquem? É uma observação que a mira é Leo É uma observação que você tem para movas É uma que você arranca a cabeça, assim, e daí você tem que ver por dentro do corpo Entendeu? Ou seja, Esse tipo, tipo, tipo Se é, esse tipo Bom, tem que arrancar por cabeça Não Não, 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 pffft Me chamaram médico Mágico, mágico, mágico 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 Olha Eu sou o médico Ah, eu não sei o que temos aqui Ah, meu Deus Nossa Nossa! 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 Ela bateu a cabeça de um jeito muito rúbado então você tem que observar ou observar a cabeça agora aqui um frio de pás um sué um sué um sué seu corpo está escuro? NÃO! Tem fujera dentro do meu corpo! NÃO! CERBRO NÃO! Troca meu fujetinho com o cérebro Estou ouvindo Ai que dor! Ai 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 Como é que eu acho que é meu olho? É sim meu olho Olha meu olho Vamos passar dessa uma aqui dentro Uma Esta muito boa a cabecinha Ai, machucou. Aperpa, vai fazer um teste de cabeça. Não, ele é meu primo. Um teste de cabeça doido. Vamos ver, vamos ver aqui. Teste de pata. Vamos ver o que fazer. Vamos ver uma competição. Você vai manterar? Ah, já está. Temos que pôr uma pílora. Banhinha. Temos que irá pegar. Ai, é porque isto tem que acontecer. Assim logo. Mãe, mamãe, eu sempre estrago os momentos tristes, engraçados. Muito, tudo, legais. Estraga tudo. Prontinho, já cheguei. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Pisa. Não, não. Você vai ficar andando. Nossa peleleira arde dentro do corpo. Ah, agora, agora que sai, sai, sai. Pronto. O tempo suficiente. doch, mas tem que ficar um dia. E, eu tenho que ficar um dia. Tome. 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 E aí, pessoal, tô bem melhor. Eba, 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 ratatai, lu, i, alu, i, a, biaf. Oi, pessoal, tô bem melhor. Ficou tempo na parte dois.